De hoje, Maduro acusou o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, que o enfrentou nas urnas, e a líder da oposição, Maria Corina Machado, de serem os responsáveis por toda essa violência que a gente está vendo e destruições ocorridas desde as eleições. As palavras de Maduro foram, a justiça vai chegar. E aí eu insisto na pergunta, Glenda, a justiça, pra quem? Pra quem é preciso justiça hoje na Venezuela? Milhares de venezuelanos estão nas ruas nesse momento dizendo que o criminoso é Nicolás Maduro, acusado de ter adulterado os resultados dessa eleição. Então vamos fazer uma coisa? Vamos até lá? A gente conversa agora com o repórter Ian Bochá, que está acompanhando tudo isso de perto, direto da capital venezuelana, Caracas. Ian, boa noite pra você, a gente está vendo que os protestos não param, e eu quero saber, como é que foram as suas últimas horas hoje? Qual é a situação do país? Boa noite, Glenda, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, o país está numa tensão incrível, né? As declarações de Maduro hoje, falando que Edmundo Gonçalves e Maria Corina são os responsáveis por um ataque e pedindo a prisão deles, elevou a tensão aqui. Está todo mundo na expectativa pra ver se a justiça vai declarar a prisão dos dois. Se isso acontecer, é um sinal claro de que o regime está aprofundando a radicalização e que as coisas podem ficar fora de controle em pouco tempo, né? Ian, agora a gente vê o presidente Lula, de certa maneira, botando panos quentes, os Estados Unidos também dizendo que é normalizar. Está todo mundo aí baixando a bola, e por quê, hein? Olha, eu tenho a impressão que o Brasil e outros países, como a Colômbia, o México, que ainda não fizeram declarações mais fortes contra a situação aqui na Venezuela, estão procurando se manter abertos, vão criar uma ponte pra um diálogo possível, porque a chance de as coisas aqui saírem do controle parece estar aumentando o dia a dia, né? Hoje o Maduro afirmou que vai iniciar uma operação de patrulhamento das ruas das cidades aqui na Venezuela com o exército e a polícia. Agora há pouco passou aqui perto de mim um grupo de 30 soldados com escudos e disparando, ao que parece, balas de borracha, né? Está tudo parado, está tudo fechado, tem um toque de recolher informal aqui em Caracas nesse momento. Então, ao que parece, Brasil e esses outros países estão tentando ainda estabelecer uma ponte pra Venezuela. Você está em exatamente em que lugar, assim? Que área? É a área central da cidade? Eu estou no leste de Caracas, esse bairro se chama Los Palos Grandes, esse é o centro, o coração da oposição venezuelana e também uma área nobre da cidade, é a elite venezuelana, tradicionalmente vive aqui. E eu estou, não está dando pra ver agora que está escuro, mas eu estou, assim, no pé do Ávila, que é a montanha que divide Caracas do Mar do Caribe, né? Então, essa é uma região bastante valorizada, eu estou perto da Praça de Altamira, que é o centro das manifestações históricas contra o chavismo. É uma área mais nobre aqui da cidade e onde, na maior parte das vezes, como aconteceu hoje, se concentram as manifestações contra o governo. Rapidamente, Ian, acalma essa situação ou piora amanhã? Não tenho bola de cristal, mas eu acho que as coisas fiquem piores, porque o governo está ampliando a repressão e o discurso é de acentuar essa polarização e essa repressão e esse estado de opressão que tem aqui. Obrigado, Ian. Obrigado.